Estou no Neurônio Transvaal, do Centro Eco Campos Freire. Padoque 6, Fernanda Trento Feliz e Pantera da Figueira. A Pantera, a Pantera cor de roda. Essa é a Pantera preta. Então olha o 1 e o 5. Ô Gui, o 5 é assim e está montando. É o 4. O que é isso? O que é isso?